Bem-vindos ao Rural Miscatel! Pois é, continuamos a decoração, reciclando as latinhas de refrigerante vazias que os clientes vão deixando porque temos que decorar o ambiente espetacularmente bem porque a nossa patroinha quer isto espetacular! Bora lá! E já adiantei aqui, um serviço precisamos de um abrilatas para abrir a nossa latinha depois com uma chavinha, que é a minha chavinha do serviço todo com um mertelinho, que tem já 300 ou 400 anos fazemos aqui uns furinhos que é para a água escoada Ora bem, e já adiantei serviço, já sabem como é que é, que eu já expliquei cortamos, né? Cortamos em volta a latinha depois cortamos em tiras, num centímetro ou mais ou menos que eu já expliquei para fazer os cinzeiros e para fazer o porta-velas também fazemos os pratinhos, também dá porque isto tem vários aproveitamentos fazemos também o caracolinho e assim já tem esta aqui e colocamos aqui que é para a água não escoar e fica super giro, super original aqui o nosso a nossa curação e agora vamos plantar aqui também o nosso catinho, já agora para dar continuidade para ver como fica tão original, tão giro e depois já fazemos mais matinhas, pratinhos vamos pôr e vamos dar continuidade à decoração, está bom? e cá vamos nós por exemplos fica giríssimo isto é um exemplo, não é? e vamos continuar a decoração do Rural Muscatel e vamos continuar a decoração do Rural Muscatel estão a ver como fica tão giro? estão a ver? temos assim os catinhos temos assim os cinzeirinhos isto é que é reciclado assim claro e pronto estão a ver como ficou giríssimo, original, espetacular o Rural Muscatel até o meu próximo vídeo Deus vos abençoe beijos, tchau! tchau! tchau!